Bom dia, um saludo a todos, bem-vindos, turminha do sétimo ano. Oi, hoje vamos falar sobre as dietas, nossa aula hoje vai ser sobre as dietas, o que comer, ok? Então, para a gente trabalhar essa aula hoje, utilizamos a página 26, 27, 28, 29, 30 e 31 da caixinha de vocês. Vou estar deixando uma atividade no final para que vocês façam como tarefa de casa. E aí vai ficar a critério de vocês qual forma de envio dessa tarefa, que vai ser alunosbase.gmail.com, encaminhado para esse e-mail. Pode também estar encaminhando para o meu WhatsApp pessoal. Por favor, quando for encaminhar para o meu WhatsApp, identificar, tá? Na página da tarefa, coloque lá o teu nome, né? Por exemplo, Maria, sétimo ano, colégio base. E aí você identifica lá na parte superior da página da atividade, do exercício, ok? E caminha para o meu WhatsApp. Ou deixa no colégio, na recepção do colégio, ou manda para o e-mail. Aí é a critério de vocês, para que vocês acharem melhor, ok? Mas façam, tá? Eu vou criar uma tabelinha no Excel fazendo acompanhamento, a devolutiva, de todas as tarefas. Então, peço para que vocês estejam fazendo. Caso ocorra alguma dúvida, quando você estiver assistindo o vídeo, ou quando estiver fazendo o exercício, entre em contato comigo, manda mensagem. Eu estou à disposição de vocês no horário do Homework. Após o horário do Homework, se tiver alguma dúvida, encaminhe que assim que eu puder, eu respondo, tá? Como eu já venho fazendo com vocês, ok? Então, vamos lá, turminha. Vamos começar a nossa aula hoje. A nossa aula, esse tema que eu vou começar agora, está na página 26. É um tema que ainda está dentro do assunto, né? Dessa unidade que é a alimentação, né? Então, esse tema dá oportunidade ao assunto alimentação. E nessa aula, a gente vai ver, veremos, né? Alguns tipos de ervas, ok? Qual são os tipos de ervas? Na página 26. Vamos lá. Turminha, antes de começar, um aviso bem importante. Nunca faça uma dieta sem escritar um nutricionista ou um endocrinologista, ok? Muito perigoso. Como aqui já fiz, né? Uma dieta normal, aí de estar equilibrada, tanto em subcontenido de vitaminas e proteínas, como em delosidratos de carbono e graças. Ok? Então, assim, importantíssimo. Não faça um... Comece, né? Não faça uma dieta sem uma orientação. Existem vários casos, né, Turminha, de pessoas que têm restrições alimentares. Tem pessoas que têm distúrbio, ou até um transtorno alimentar, como anorexia, bulimia, dificuldade. Alguns casos também dos diabéticos, né? Que são aquelas pessoas que têm excesso de açúcar no sangue. Tem que ter cuidado, né? Qualquer coisa que eles podem estar comendo. Por isso, a importância de buscar um profissional, né? Tem que ter consciência disso, né? Busque um profissional. Então, comece a fazer uma dieta porque você viu na internet, porque a sua amiga fez, o seu amigo fez e funcionou. Se eu vi o tipo, né? Não é igual, ou do amigo, ou qualquer pessoa que seja. Cada um tem um biotipo. Então, é importante você buscar realmente o quadro de um profissional pra ele, estar elaborando uma dieta compatível, né? Com o seu tipo de vida, né? Com o seu biotipo mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Turminha, na página 26, 27, 28 e 29, vocês têm alguns exemplos de dieta. Procura ler esses exemplos de dietas que vocês têm aí. Quando vocês estiverem lendo, né? Esses pequenos textinhos lá, comentando cada dieta, Procure, né? É grifar, nesses textos, o vocabulário, né? As palavras que vocês não conhecem. E aí, a partir do momento que você grifou, busca o significado dessas palavras no dicionário. Pode buscar no Google. Também tem o centro virtual do Servantes também, que você consegue ir lá, você coloca um acervo grande, que você consegue... No dicionário, que você consegue buscar significado também. Ele já tá atualizado, né? Ele tá com a atualização de 2011. Então, é o que a gente já faz na sala de aula também, né? De uma palavrinha diferente, busca lá os verificadores dessa palavra, ok? Então, vamos lá, turminha. Um repasso agora, né? Dessa... Desse tema, desse assunto que é alimentação. Aqui, eu trouxe alguns exemplos de verduras, mas vocês têm vários exemplos aí na consulta de vocês. Nós já trabalhamos, né? Trouxe também alguns exemplos de legumes, né? E dentro desse conjunto, desse grupo de alimentos, a gente tem os trivores, né? As ameterras, os trivores rojos, os negros. Então, tem alguns tipos aqui, ok? Também eu trouxe alguns exemplos de cereais. Frutas, né? Dentro desse grupo de cereais, o arroz, o maíz, a avena, né? Cebada. As frutas, né? As frutas, né? As frutas, também tem alguns exemplos aqui. Você tem o caso, né? O tortano, né? Que é a banana. Nós fomos concorrer, de falar e escrever. Temos também o abacaxi, né? Que a gente tem, já que você vai encontrar, que está falando pinha, outro lugar araná, outro lugar ananá. Então, assim, são formas de falar a mesma fruta, mas formas corretas, né? Tem essa variação. O abacaxi, também tem a forma de falar, que é pauta. Então, as duas formas são corretas. Aí tem alguns exemplos, sanguia, fresa. Ok? E aí, também, eu trouxe um exemplo, né? de alimentos de origem animais, né? Alimento de origem animais. Ok? Nós já trabalhamos, nós falamos sobre essas... Montar, né? Um menu, um cardápio com alimentos, a base de alimentos de origem animais. Já falamos, também, né? Já lemos, também, a... Sobre campanha, segunda-feira, sem carne, né? Certificando as pessoas a reduzir o consumo da carne vermelha, principalmente. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? De alimentos de origem animais. Trouxe a abaca, né? E aqui, dela, né? A gente tem a carne. Da carne, a gente tem a alvojeza. Dela, também, a gente tem o leite. O leite, a gente tem a mantequídea. O queso, o iogur. Temos o cedo. O chancho, dependendo do lugar. E também, que é o porco, né? E dele, a gente tem a carne. Da carne, tem o rabão, que é o presunto. Temos salão, temos o churisco, né? Que é a linguiça. Temos a agadina. A agadina... A agadina tem o pocho. E temos o werewolf, né? Então, vamos lá. E eu trouxe, também, algumas formas de preparo do ponto da carne, né? Que é parecido com o português. Nós também fazemos isso no português, né? Temos vários pontos da carne. Tem gente que gosta mal passado. Tem gente que gosta de mais passadinho. Tem gente que gosta de sangrenta. Tem gente que gosta bem passado. Então, são os pontos, né? De preparo da carne. Então, eu tenho alguns exemplos pra você falar inglesa. O fogoso, o arco, o arco, o três quartos, o bianco cozido. Tem uns exemplos aí pra você, ok? Vamos lá pro próximo. Aproveitando o assunto, né? O assunto é muito demais. Que a gente aí, no caso, tá fazendo uma comparativa, né? Uma carne bem mais passada, menos passada. Então, a gente vai entrar nesse tema, nesse assunto de agora, que é nos comparativos, e superioridade, e igualdade, ok? São orações, né? Comparativas. Ela compara duas pessoas ou coisas, né? Então, temos uns exemplos aqui, eu vou colocar, e depois eu vou colocar isso aqui pra vocês, ok? Os comparativos, e como se compara em espanhol, tanto a igualdade e tanto a inferioridade e a superioridade. Primeiro, comencemos a ver como se compara a igualdade. E para comparar a igualdade, se utilizam estes termos. Tanto, como, ou tan e como. Tanto, tanta, tantos, tantas, se vai utilizar quando vamos comparar um sustantivo. E aqui, o sustantivo deve acordar-se com o termino que se utiliza para introducir a comparación. Os terminos que ajudam a comparar a comparación, menos que para a inferioridade e mais que para a superioridade, vão ir juntos. Por que? Porque diremos que estamos insistindo no verbo, na acção. Então, nesse caso, um pouco como já vimos no caso da comparação da igualdade, estes termos vão ir juntos. Ok? Então vamos lá. Temos aqui o termo, né? Um exemplo de igualdade. que eu estou usando, né, um adjetivo, que é arta, ok? E aqui, como a estrutura, né, como foi falado, é o tan e o como. Eles têm que estar juntos na oração, né, numa frase, ok? Um exemplo. Joy, sou eu, né, sou tão arta como minha irmã. Então, estou dizendo que eu sou mais, né, perdão. Estou dizendo que eu sou tanto arta como minha irmã. É igualdade, né? Eu e eles somos iguais, somos da mesma altura, ok? E aí, eu tenho um exemplo de superariedade. Aí, sim, é... Um termo, né, nessa oração, eu estou dizendo que meu irmão, né, ele é mais alto, né? E aí, já não é igual, porque ele já superou, ele é mais alto. Então, a frase ficou... Então, meu irmão é mais alto do que ela. E aí, eu tenho, né, o mais, o adjetivo arto e o que. Então, os dois sempre estão juntos na frase, na oração, ok? Aí, aí, eu tenho um exemplo de inferioridade. Que, aí, no caso, é menos. Então, aí, eu tenho... Édia, és, menos, né, menos, arta e minha irmã. No mesmo caso, né? Usei o adjetivo arta. E aí, eu tenho o menos e o que juntos, aí, ok? Próximo. É, outra dica, né? Posso também estar usando, no plural, tantos e tantas. Então, eu tenho o tanto, como, eu posso usar tantos. E aí, eu tenho o tanto, assim, né? Pro masculino e pro feminino, ok? Aí, chegamos no final da nossa aula. E aí, eu me despeço de vocês. Hasta luego. Hasta a próxima classe, ok? Minha, aqui, eu vou... Estou deixando pra vocês, como atividade, né? Para fazer em casa. A página 30 e 31. A data para a entrega dessas atividades, né? Ficou combinado, será toda segunda-feira. E a forma de entregar essa atividade. Fica a critério de cada um, ok? Vou explicar pra vocês a atividade da página 30 e 31. Ok? A atividade da página 30 é a seguinte. Vocês têm um texto, né? E esse texto tem as lacunas vazias para vocês estarem colocando a resposta correta, né? Nesse caso, a resposta que você vai estar usando aqui é o comparativo que acabamos de ver agora, né? Sobre superioridade e inferioridade, ok? Aqui você tem um texto, esse texto fala um carro e uma moto. E aí começa lá o texto com as lacunas em branco para você preencher com o comparativo correto, né? Você vai ler e você vai colocando o comparativo correspondente, né? Mais adequado para preencher essa lacuna, ok? A número 2 aqui, você tem um modelo, né? Uma carta escrita formalmente. Ela é formalmente, está no modelo formal. E aí ele está pedindo para que você faça conversão, né? Converte essa carta em formal, né? Então, você modifica essa carta para o informal. E aí, pede para você, né? Com só os pronomes, né? Trocar, você vai fazer as trocas dos pronomes que tem ali de informal para informal. E o verbo, né? E o verbo correspondente também, a troca que você vai utilizando. Aí, você tem lá a carta com as lacunas, né? Com os espaços para você estar fazendo esse câmbio, né? Essa troca, ok? Então, aqui, ó, a primeira, na carta escrita formalmente, você tem estimado, então, Raul. Então, aí, lá para você reescrever essa carta, ela já começa ali com Raul. Então, aí você vai colocar ali, você vai trocar. Então, já estimado, que é uma forma que está formalmente, você coloca informal. Você pode colocar meu amigo, querido, então, informalmente, né? E aí, na aula anterior, vocês viram, né? Que a gente também tem as formas, né? Formal, falar você no espanhol. Vocês viram você, que é a forma informal, né? Do você no espanhol. E tu, que é a forma que você escreve informal. Então, dá uma repassa, né? Uma revisão, faz uma revisão lá no que você fez da aula de semana passada. E isso também vai te ajudar na hora de estar executando essa atividade, ok? Na tabelinha, na atividade número 3, você tem uma tabelinha. Aí, essa tabelinha, ela está tudo mesclada aqui. Então, ela tem legumes, tem frutas. Você tem... Alimentos à base de animais. Então, aqui, o que você vai fazer, né? Nessa tabelinha, você vai ter que separar grupos, né? Então, assim, verdura e legumes aqui. Faz parte, né? Então, você vai escrever, você vai encontrar ali nessa tabela que está mesclada. As verduras e os legumes. E você vai estar escrevendo nessa tabelinha. Origem animal, né? Origem animal. O que for de origem animal, você vai estar colocando na tabelinha de origem animal. Frutas. O que pertence, né? O grupo de frutos, você vai estar colocando ali na tabelinha de frutos, ok? Turminha, por hoje é só. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso seja ou ficou com alguma dúvida, na hora do nosso plantão ao vivo lá, né? Vocês entrem em contato para tentar sanar essa dúvida, tá? Estou à disposição de vocês, tá? Um beijo. Hasta luego.